Gente, eu fico, eu fiquei assim, até brinquei assim com vocês antes, no início. Falei, gente, nós vamos falar de política é uma coisa boa. Verdade. Algo bom, pelo menos aqui o percentual, 79% dos brasileiros concordam totalmente. Eu acho que é importante o candidato da presidência da República, ele acreditar em Deus. Como que vocês veem isso? Porque também, eu não sei o que é Deus pra muita gente, não, né? É, a questão, Carol, é uma pesquisa que manifesta a vontade do povo, talvez com essa crise que nós temos vivido, de honestidade, das pessoas que estão ansiando por algo diferente. Só que essa pesquisa, em termos efetivos, eu não vejo muito significado. E eu explico por quê. Historicamente, poucos foram os candidatos que se declararam ateus. A maior parte dos candidatos, eles falam que acreditam em Deus. E qual que é o resultado efetivo disso pro Brasil? Nada nenhum. A gente, são longos anos que nós temos vindo com candidatos que dizem que acreditam em Deus, mas que, em termos de políticas públicas, que refletem essa crença em Deus, nós não temos. Isso não é convertido em justiça social. E claro que numa sociedade com maioria cristã, é de se esperar que, de fato, a população espere candidatos e vote em candidatos que professem sua fé também, seja ela qual for. Porque nós temos uma sociedade que é cristã, majoritariamente. Então, os números são praticamente idênticos. 79% para, em torno de 72% de cristãos, são muito próximos. Sim. E você pode e deve participar aqui. O que você acha sobre essa pesquisa aí? Pessoal acredita? Eles querem ali um presidente que acredita em Deus. Será que é de boca pra fora, não é? Eu até pergunto porque, muitas vezes, eu quero um candidato que acredita em Deus, porém, ele tem pensamentos ou ele tem ideais que não condizem com o que Deus concorda. E aí? Vamos por lenha nessa fogueira. Se a gente... Acredita em Deus, mas eu sou a favor do aborto. Acredita em Deus, mas... Eu posso ter candidatos cristãos, eu posso ter pessoas cristãs exercendo governo, mas a visão de política dela é não ser cristã. E isso é muito importante. Então, eu posso ser um cristão... Muitas vezes a igreja, né, Sonia, nós precisamos de cristãos ocupando a política. Mas a visão política desse candidato não reflete nada do que a Bíblia fala. Então, isso nós precisamos observar. Não faz diferença, Carol, isso pode ser polêmico. Mas não faz diferença entre um cristão que a visão política dele de governo é secular, de um ateu que está no governo. Porque a consequência, as políticas públicas que eles vão exercer para a sociedade vão ser as mesmas. Então, nós precisamos de reformar a visão política dos nossos candidatos cristãos. E a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim, esse ponto que o Carlos levantou é extremamente importante, porque na verdade, hoje, o próprio cristianismo, ele já foi contaminado por um discurso que nós denominamos de politicamente correto, né? Em que, em troca de uma sociedade, entre aspas, pacífica, uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva, aí, né? Fechando as aspas. Nós acabamos flexibilizando os nossos princípios, os nossos valores, acabamos abrindo mão daquilo que a palavra de Deus nos diz para defender, para justamente não entrar em conflito, para justamente promover aí o que as pessoas têm chamado de direitos humanos, difusos, extensivos, né? Que incluem todos e todos os discursos, independentemente do que é o fim deles, né? Do que eles promovem. Vamos dar uma olhada aí nos dados da pesquisa e vamos continuar batendo papo? 79% aí dos brasileiros, gente, concordam que é importante que o candidato a presidente acredite em Deus, né? A fonte é Ibope. E somente 29% das pessoas disseram que é muito importante que o candidato seja da mesma religião que elas. Fonte é Ibope. 79% é importante acreditar em Deus. E 29% é muito importante que acredite na mesma... Complexo, né? É. Ah, esse dado mostra pra gente, na verdade, uma descrença. Porque às vezes o povo tá sabendo é nada. Não, e talvez uma descrença mesmo naqueles candidatos que já foram ou já receberam a sua confiança em algum dia, em eleições passadas. E, na verdade, não defenderam aqueles princípios e aqueles valores pelos quais foram eleitos. Então, eu acabo abrindo mão, falando, poxa, votar num crente não significa um governo de um crente. E aí, esse critério passa a ser flexibilizado por eu mesma, justamente porque eu não vejo mais nesses candidatos uma integridade a ponto de receber o meu voto. Igual, né? Casamento, ah, vou casar com... Vou casar ali com um outro que não é da mesma religião, né? Que não tem... não segue os mesmos princípios. Só que a gente tem que lembrar quem que é o sogrão espiritual dele, né? E aí você tem que lembrar quem que vai ser a autoridade espiritual sobre a sua vida. Porque é a autoridade que está sobre a vida daquele presente. Isso é muito sério. Muito sério. E isso tem vindo para o nosso dia a dia, não é, Carlos? Exatamente. A questão que a gente tem que observar, principalmente quando a gente avalia, por exemplo, a Lava Jato. Se a gente for olhar, por exemplo, a Lava Jato, quantos cristãos que estão envolvidos ali, né? Que a mídia inteira conhece como candidatos, como políticos cristãos. Isso é uma vergonha, né? E nós precisamos observar, além desses princípios, né? Que todos nós dentro da igreja já conhecíamos, de ser favorável à vida, contra a legalização das drogas, pela família tradicional. Nós precisamos de ver, por exemplo, o conceito que esses candidatos que se dizem cristãos, eles têm de política. Eu quero dar um exemplo muito claro. Por exemplo, tem governos aí que fortemente a política deles para a nação é uma política assistencialista. Ou seja, né? Quanto distribuir dinheiro público para pessoas, mesmo pessoas que não estão necessitadas. Só que se a gente for ver na Bíblia, a Bíblia fala que Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, né? O Deus que criou todas as coisas, criativo, revestiu o homem de criatividade e deu um propósito para o homem, para que o homem exercesse governo, para que o homem trabalhasse. Então, eu como cristão, devo entender que, ocupando um cargo político, eu preciso de promover um ambiente de fomentação de emprego, para que as pessoas possam desenvolver, para que sejam gerados empregos e não simplesmente uma política assistencialista. Então, isso reflete visões cristãs ou não de política. Então, eu posso ser um cristão e reproduzir um modelo assistencialista. Mas, se eu entendo que a Bíblia fala de um conceito cristão, de trabalho, de fomento de trabalho, eu vou exercer, como um cristão, políticas condizentes com a Bíblia. Sim. O pessoal está até participando e manda aqui, a gente aproveita aqui, 319-8402-9756. Manda seu nome e o nome da sua cidade aqui, ó. O que você acha? Teve uma participação aqui de Cubati, na Paraíba. Oi, bom dia. Eu sou telespectadora do programa. Meu nome é Vanessa. Beijo, Vanessinha. Obrigada pelo carinho. A paz de Cristo. Olha, uma coisa é eles falarem que acreditam em Deus e outra é eles fazerem para a população o que é da vontade de Deus. Exatamente. Vanessa, você falou tudo. Exatamente. E aí eu pergunto, então, como fazer para a gente poder ver se está alinhado o que ele diz ser com o que ele vai proporcionar? Vamos dar uma analisada aí no histórico dele. Vamos ensinar o pessoal a observar isso? Sim. A primeira coisa, observar o caráter, né? Então, aquele que se diz cristão, ele precisa ter comportamentos que, de fato, revelem a sua crença e os valores de Deus completamente refletidos na sua vida. A questão da família mesmo, a questão da igreja, né? Como que ele se comporta. Qual é a fama que essa pessoa tem? Porque hoje em dia, com redes sociais, isso fica muito claro, né? A vida de todo mundo está aberta, né? Uma carta aberta mesmo, como o Paulo escreveu. Então, assim, observe isso. E uma segunda dica. Nós temos hoje muitos canais, né? É, evangélicos, redes mesmo, que produzem conteúdos cristãos, que vão trazer ensinos sobre essa visão de governo dentro da Bíblia. Sim. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super. Inspirando você.